Agora sim, vamos com ela, Tati Simon e o cinegrafista Max Silva, eles estão girando esse fim de semana. E não é só eu que trabalho não, né Tati? Bom dia, tô vendo que você tá aí na feira. Já comeu aquele pastelzinho ou não? Bom dia. Olá Rodrigo, bom dia pra você, bom dia pra Mário Verdembro, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o TVC agora. Neste feriado nacional, 7 de setembro, dia da independência, respondendo sua pergunta, Rodrigo, não, ainda não comi aquele pastel aqui na feira, mas ao contrário de mim, como o nosso cinegrafista Max Silva pode mostrar, tem muitos outros três lagoenses interessados em comer pastel, em comer também lanches, pamonha, macarrão na chapa, espetinho, batata recheada, muitas opções aqui na praça de alimentação da nossa feira central, que hoje tá funcionando num horário um pouquinho diferente, quarta-feira é tradição, é dia de feira sim, mas hoje num horário diferente, né? A partir das oito da manhã, os moradores já começaram a chegar aqui e segue até às nove da noite. A gente já tá aí no horário do almoço, por isso a praça de alimentação já tá bem cheia, são mais de 30 boxes, com muitas opções aqui pra quem chega. E eu não comi o pastel ainda, Rodrigo, porque eu tô aguardando pra um arroz carreteiro, viu? Quem é de Três Lagoas, quem mora aqui há mais tempo, já ouviu falar com certeza no arroz carreteiro do caju. Eu não estou ao lado do caju oficial, eu tô ao lado do cajuzinho, do caju júnior, o Ricardo, filho do caju, tradicional feirante aqui da nossa cidade, todo mundo conhece, todo mundo já provou o carreteiro. E hoje, Ricardo, neste dia especial, horário diferente, como é que tá o consumo? Como é que tá a frequência aqui dos consumidores? Então, o pessoal tá vindo, né, com o feriado hoje, o desfile na cidade, então eles estão vindo pra almoçar aqui e também pode vir pra janta também, porque vai estender até às 10 horas da noite hoje o atendimento aqui na feira. Aquele que acordou mais tarde, acordou ali 10, 11 horas e quer almoçar 2, 3 da tarde, pode chegar também? Pode chegar, que vai ter comida aqui pra todo mundo aqui pra gente poder atender. Toca direto? Toca direto. Aí tem o arroz carreteiro, a tombada mineira, o frango com guerova, tudo aqui pra atender a população. O caldo de cana pra dar aquele soninho gostoso. E se pra curar a ressaca de ontem, que é véspera de feriado, né, tem tudo também. Pra comer com pastel também, muita gente gosta. Então a gente tá aqui pra atender a população. Tá certo, Ricardo, eu agradeço pelas informações. Ó, Rodrigo, você entendeu, né? Você vai sair aí do estúdio da TVC, chega aqui na feira, vai ficar aberto direto, até às 9 da noite. Hoje, nesse horário diferenciado. E sábado, tem feira também, viu? Aí é no velho horário tradicional, aquele já conhecido, durante a manhã. Então, se você tá aí de bobeira em casa, tá com preguiça de fazer aquele almoço no feriadão, chega aqui na praça de alimentação. Outra coisa, o lado de lá da feira, né, com as frutas, temperos, verduras, a parte do hortifrute, também tá em pleno vapor, viu? Então, se faltou aí pra complementar a saladinha, pra complementar o tempero do franguinho do almoço, pode vir também comprar até às 9 da noite, as portas abertas aqui da feira central. Eu não vou ficar por aqui, Rodrigo, porque eu ainda preciso trabalhar. Vou seguir pra mais uma informação, daqui a pouquinho eu volto aqui no TVC agora, mas o meu horário de almoço eu vou passar por aqui. Você tá convidado também, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.